Olha o arrocha E essa sua tatuagem de lacinho Tô achando que isso daí é presente pra mim Tô te querendo pra bem mais que um lancinho Te quero pra mim é assim, ó, vem assim Ei, Zio, delícia, sua mãe não te vende não Porque se ela vender, eu parcelo no cartão Zio, delícia, sua mãe não te vende não Porque tô te querendo pra quitar meu coração Zio, delícia O que se ela vender, eu parcelo no cartão Zio, delícia, sua mãe não te vende não Porque tô te querendo pra quitar meu coração E todo mundo tá ligado que eu tô na sua mão Já vi suas qualidades, eles são gostosos Meu Deus, trinzão E agora eu não sei mais o que vou fazer Eu quero te pegar, mas não sei te convencer E essa sua tatuagem de lacinho Tô achando que isso daí é presente pra mim Tô te querendo pra bem mais que um lancinho Te quero pra mim é assim, ó, vem assim, ó Se o delícia, sua mãe não te vende não Porque se ela vender, eu parcelo no cartão Se o delícia, sua mãe não te vende não Porque tô te querendo, Thiaguinho Se o Delícia, sua mãe não te vende não O que cê vai vender, eu parcelo no cartão Se o Delícia, sua mãe não te vende não Hoje tem... Ali, ó Se o Delícia, sua mãe não te vende não Eu parcelo no cartão Se o Delícia, sua mãe não te vende não Por que tô te querendo? É assim Se o Delícia, sua mãe não te vende não O que cê vai vender, eu parcelo no cartão Se o Delícia, sua mãe não te vende não Por que tô te querendo? Pra que tá meu coração Quem gostou?